Música Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu peço grana, eu peço dor No paraíso perigoso É a palma da tua mão, não sou Quem vem com tudo não tem É que te falar só teu amor Minha vida é como por amor Quem vem com tudo não tem É que te falar só teu amor Minha vida é como por amor Música Eu tô feliz e não sei pai nem mãe Vem na porta da sua casa Eu tô prendido na tua mão E um pouquinho pro braço Me cague as dúvidas do seu pão As coisas restam que me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras que me interessam Que me interessam Eu tô pedindo na sua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Mal maior enquanto eu canto Teu corpo toma por um trânsito Brasco de restos que me interessam Me ame como um irmão Mentiras sinceras que me interessam Que me interessam Bequenas bonitas do teu pão Brasco de restos que me interessam Me ame como um irmão Mentiras sinceras que me interessam Que me interessam Estar com o sol Sufato, supracaso Minha metralha dor é cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado e coer na direção contrária Sem pódio de chegada Vejo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar E o do meu dado Saiba que ainda estão rolando os dados Que o tempo O tempo não vai Dias sim Dias não Deus, eu sou bem vivendo Sem rapinhão A caridade E quem me interessam A tua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não corresponderam fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, não para Não, não para Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Mas junto é o que se ferra Se trago mil rosa tombada Pra desculpar minhas mentiras Minhas lançadas Exagerado Drogado a teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor Inventador Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não levar E cuido ao seu lado tudo Carreira de renda Nunca mudou Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais exagerado Eu nunca mais vou respirar Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu nunca mais vou respirar Eu nunca mais vou respirar Tchau, tchau.